Oi pessoal, tudo bem? Eu já tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, né? Eu tô aqui com a Berenice Vitória, que não me deixa em paz. Ah, mamãe, desculpa, tá saindo vídeo agora por causa que eu não tive tempo, tá? Não tive tempo, eu não tive tempo. Ele é Chitos, eu sou uma rachacita, tá linda, eu sou tão linda. E eu sou, eu só sossego quando eu quero, mas eu sou tão quietinha. Quando eu quero, eu sou um anjo. Eu sou minha piranha, que eu mordo minha mãe até. E ela tá se segurando pra não morder a câmera. Sou Lora, no caso, né? Mamãezinha, mamãezinha. Olha aqui, gente, o que eu vou fazer com ela? Olha aqui, olha aqui. E, gente, eu vou mostrar pra vocês os brinquedos dela. Ela não tem só isso de brinquedo, ela tem esse brinquedo. Esse aqui, ela gosta de sair arrastando essa corda da roupa da minha mãe. Pela casa, ela tem essa galinha aqui, que faz barulho, ó. Ela já até olhou. Ela ama brincar de sacola. Pode ver qual que é a sacola, que ela sai correndo atrás. Ela tá ali. E eu vou descer da cama aqui e vou lá buscar os outros brinquedos dela pra mostrar pra vocês. Ela tem também essa chupeta. Aqui o ursinho. E tem mais. Só não sei onde que ela jogou. Eles são pretos. Só preto. Olha ali, gente. Tá olhando, já. Peraí, tá de zoom, gente. Desculpa aí. Tô caçando aqui os brinquedinhos dela. A dança. Deixa pra lá outro brinquedo. Aqui, ela dorme. O corpo de vez em quando. Olha aqui, gente. Ela já tá brincando com a corda. Aqui, aqui, aqui. Minha mãe. Tô quietinha agora. Gente, eu não tinha nada pra postar, gente. Então eu vou postar isso aqui agora. Pessoal que eu postei ontem, né? Aí, eu postei ontem, né? Aí, eu não fiquei sem credidade de jogar. Fiquei jogar hoje. Então essa é criatividade. E fui tentar gravar um vídeo de Roblox. Fui tentar gravar um vídeo de um joguinho novo que eu tinha baixado. Mas aí não deu certo que lá tem chat, né? Essa é a sua ficou assim. Sei lá o que. Começaram a xingar. Começaram a fazer coisas inapropriadas lá, sabe? Apropriadas, tipo... Tipo assim, pedir um e outro em namoro lá, sabe? Falar palavrão. Aí, por isso, gente, que eu não postei o vídeo. Tá? Por causa que eu tentei várias vezes fazer o vídeo. Aí, escureci. Eu tive que passear com ela. Tive que passear com ela. Por aí. O nome dela, por aqui em pergunta, é Berenice Vitória. O nome dela é Berenice Vitória. Minha cachorrinha completa mês sábado. Ai, cachorrinha. Tá doidinha. Ela completa mês sábado, né? Eu vou fazer dois meses de vida. Eu vou fazer... Gente, ela morde muito, muito mesmo. Ela morde... Nossa Senhora. Dá muita dor quando ela morde Jesus. Meu dedo, gente, tá doendo. Tá doendo mesmo. A gente tá doendo muito o dedo. Ah! Ai, gente. Ela veio me atacar. Ai, gente, doeu aqui. Ela mordeu aqui, ó. Olha lá. Olha. Olha aqui, vê. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Tô vendo? Olha lá no cantinho. Olha, gente. Ela tá vindo, gente. Eu tô com medo, gente. Hum, hum, hum. Ai, gente, amor do meu Deus. Não pode. Eu vou deitar aqui, gente, ó. Filma aí. Oi, Berenice. Oi. Oi. Me dê a galinha pra mim, por favor. Dá. Dá pra mim. Dá pra mim essa galinha. Gente, então deixa o like. Se inscreve no canal. E compartilha. Ai, Berenice. Tchau, gente. Deixa o like e compartilha. E aí. Tchau.